Um outro tutorial de groove na Cajon Groove Library. Hoje você aprende esse groove muito legal. Olá, Filipe aqui, do CajonMaster.com. Se você gosta de tutorial como este, se inscreva no canal. Hoje o tutorial é outro groove de reggaeton. Esta vez eu estou usando o tamanho do Cajon e também a técnica do double stroke com a minha mão esquerda. Como sempre, eu comecei o tutorial em 50 bpm e eu quero que vocês possam jogar comigo. Então, vá para o tempo do go tempo do tutorial em 80 bpm. Se 50 bpm é ainda muito rápido para vocês, stop o vídeo e aprende o patrão até que vocês se sentem confortável com isso. Então, joga comigo. Eu coloquei um PDF gratuito desta leção na descrição abaixo. Então, se você sente que já está pronto, vamos aprender o groove! E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal